Luto no cinema e nas séries. Você com certeza já assistiu O Mundo Sombrio da Sabrina. O ator Jace Perdomo, que trabalhou também na série JV, morreu depois de um acidente de moto com apenas 27 anos de idade. Seus agentes enviaram uma nota à imprensa que dizia Os produtores da série JV afirmaram em comunicado que Chance era uma pessoa encantadora, sorridente, uma força da natureza com muito entusiasmo, um artista incrivelmente talentoso e mais do que qualquer outra coisa, uma pessoa muito gentil e adorável. De acordo com os sites americanos, Perdomo nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cresceu lá na Inglaterra. Em O Mundo Sombrio de Sabrina, ele interpretava Ambrose, o primo da personagem central da história Sabrina. A série está disponível na Netflix. Em JV, derivado da série The Boys na Prime Video, Chance interpretava André Anderson, um estudante que conseguiu manipular imãs. A produção da segunda temporada de JV ainda não começou e com a morte de Chance, as filmagens devem ser adiadas. Nas redes sociais, parte do elenco de Sabrina lamentou a morte precoce, um cara com 27 anos de idade, com tanta vida pela frente. Claro que muita gente ficou triste. Então, se você assistiu Sabrina e se você viu Chance Perdomo em alguma outra série, aproveita, deixa sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social.